Leandrão, onde estamos? Nós estamos na Praça da Catalunha Vulgo Praça da Sé Para os paulistas, Praça da Sé Para os mineiros, Praça 7 É isso aí Ontem a gente teve um show gótico aqui A gente nem quis gravar porra nenhuma O Barcelona campeão Ontem foi comemoração do campeonato Barcelona Foi campeão graças ao nosso Ronaldinho Paga pau bizarro do Brasil aqui, viu? Bom, agora hoje estamos começando a guerra em Barcelona A guerra iniciando em Barcelona A guerra iniciando em Barcelona